Música Meus amados, quero convidar você para abrir a Bíblia em 1 Samuel no capítulo 13, aleluia 1 Samuel capítulo 13, quem encontrou diga amém, capítulo 13 versículo 19 até o 22 diz a Bíblia assim Naqueles dias não houve ou não havia ferreiros na terra de Israel Pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices Tinha de levá-los a um ferreiro filisteu O custo para afiar um arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata E para afiar um machado, uma foice ou uma ponta de ferro de uma vara de tocar bois, 4 gramas Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança Exceto Saúl e Jônatas Amém? Uma pergunta hoje na minha mensagem Quem controla suas armas E suas ferramentas Espírito Santo tem uma palavra para nós nessa noite Quero que você abra o seu coração e diga Espírito Santo Eu quero ouvir a tua palavra aqui nessa noite Meus queridos Sempre Desde que as sociedades se organizaram Houve Tentativa de Crescer E essas tentativas de conquistas Essas tentativas de Adquirir novas Novas terras Possuir coisas maiores Fez os homens Guerrearem Isso é muito antigo A guerra é muito antiga Por isso que a Bíblia, mesmo no Novo Testamento Ela usa Pois no período em que Jesus nasce Ele nasce no período do domínio romano Roma Era a maior nação da época poderosa Dominou diversos países E tudo se tornou Território romano E a linguagem da guerra Ela persiste Mesmo Através dos apóstolos Paulo chama-nos De soldados de Cristo Sofre comigo as aflições Como bom soldado Ele fala Que As nossas armas Não são carnais Mas são poderosas Mas são poderosas em Deus Para destruição de fortalezas Queridos Muitos Já estão Vencidos Muitos já estão vencidos E por que? Porque existe uma batalha Existe uma guerra Travada todos os dias Todos os dias Todos os dias Há uma batalha Que eu preciso vencer A menor das batalhas Que existe Que vai haver todos os dias E a Bíblia cita isso É a batalha da carne Contra o espírito Contra as pessoas Que não conseguiram Nem chegar nos demônios Que ele já perdeu Na carne Ele vai chegar A enfrentar demônios Porque Ele Já perdeu A primeira batalha Que é a batalha Contra o seu próprio eu Contra a sua própria vontade Contra o seu próprio querer Não consegue dominar A sua concupiscência O seu desejo A sua vontade Quando nós estamos Falando De guerra Nós olhamos Os países Por exemplo De vez em quando Passa Passa os países Que tem o seu dia De mostrar As armas Fazem um desfile Na praça principal Da cidade Alguns países São campeões Quando vão mostrar As suas armas Mostram o seu poder Bélico Para assustar As nações ao redor E dizer Não vem porque Não vem porque Aqui tem Não vem porque Nós temos defesa Não vem porque Nós também vamos atacar Agora por esses dias Foi palavras Sendo trocadas De presidentes De nações Porque um ameaça O outro E o outro já diz Não entra Porque nós vamos Responder Porque nós também Temos poder de fogo E isto Isto Retrata Esta linguagem Figurada da Bíblia Ela traz Esta linguagem Para nós Hoje Toda a Bíblia É um livro espiritual E apto Para nos ensinar Contextualizando Para o nosso tempo Ela sempre Trará Uma mensagem Para os nossos corações Como o próprio Apóstolo Paulo Ele usa a figura Dos montes Não é? Usa as figuras Do monte Sinai Ele usa Figuras Como filhos Filhos da escrava Filhos da livre E Enfim Sempre haverá Esta linguagem Simbólica Para ser usada Quando se prega A palavra de Deus E quando Eu li Este texto Irmãos Me saltou Ao coração Ou me saltou Do coração É Uma mensagem Para compartilhar Com os irmãos Nós vamos ver Que É Nesta lição Nós vamos aprender Que Israel Em uma fase Difícil Que o povo De Deus Enfrentou De não poder Possuir Armas Porque os inimigos Sequestraram Levaram Os ferreiros Que fabricavam As armas Roubaram E tiraram Todas as armas De Israel E levaram As armas E deixaram Apenas As ferramentas De trabalho Isto Trazia uma linguagem Qual era a linguagem? Vou botar vocês No lugar de vocês Vocês tem que lembrar Que são escravos Foram escravos E continuarão Sendo escravos Como quem diz assim Vocês vão ser colonos Vocês não vão ser Um povo ativo Vão ser um povo passivo Fácil de ser dominado Fácil de ser controlado Você acha Que no mundo espiritual Isso não existe Irmãos? Claro que existe Às vezes Satanás Ele quer colocar No lugar Que ele acha Que você deveria estar Não no lugar Que Deus projetou Para você Porque o lugar Que Deus projetou Para Deus Não foi um povo escravo Na verdade Nós sabemos Que o Egito Foi usado Como incubadora Como uma nação Tão grande Poderia ser gerada Num deserto Sem proteção Não tinha como Então Deus Então Deus levou Então Deus levou ela Para dentro do Egito A maior potência mundial Mandou José Na frente Para ganhar o coração De Faraó Enquanto Faraó Vivia Uma nação Se desenvolvia Enquanto Faraó Amava José Aquela nação Era protegida Pelos milhares De soldados Do Egito E uma nação Foi crescendo Dentro das terras egípcias O Senhor usou Simplesmente A terra egípcia Como que A casca do ovo Que o protege Enquanto ele está Se desenvolvendo E aquela nação Nasceu Debaixo Do nariz Do adversário Ela nasceu Se desenvolveu Mas foram muitos Anos de escravidão Foram muitos anos Amassando barro Foram muitos anos Com pensamento escravo Com sentimento escravo Foram muitos anos Sem se dominar E ser dominado Por outros Foram muitos anos Sem se mandar Ser mandado por outros Meus queridos E isto no mundo espiritual Tem sentido Porque muitas vezes Nós esquecemos Que nós temos governo E temos reino Nós temos alguém Que nos controla Existe um Deus Que ele quer controlar A nossa vida E não existe maior escolha Que um homem E uma mulher Possam fazer Do que ser controlados Pelo Senhor E é interessante Irmãos Que estas armas De Israel Estas armas De Israel Foram levadas Para que não houvesse Nunca Poder de resistência Para que nunca houvesse Capacidade de responder A qualquer tipo De ofensa De ataque Se nós analisarmos Se nós analisarmos bem As vezes a gente Fica imaginando Eu não sei bem O período Em que Em que as armas Foram devolvidas A Israel Que eles voltaram A construir Armas Mas Até para entender Por que Por que Que No dia que Golias Ameaçava Israel Ninguém levantou De lá Para vir guerrear Porque talvez Pastor Que expulsa demônio Que cura enfermo Não Isso Deus quer dar A cada crente Que professa O nome dele Cada crente Que dá glória a Deus E levanta a mão É um Um homem Uma mulher Um jovem Apto Para expulsar demônios Curar enfermos Para fazer A obra de Deus Para determinar No reino de Deus Com autoridade espiritual Porque a autoridade Dada pelo Senhor É sobre toda A carne A Bíblia diz Ei Chega irmãos Você não pode Mais viver Debaixo De autoridade Sacerdotal No aspecto De se eu quiser A direção De Deus Eu vou ter que pedir Um profeta Que profetize Para mim Por favor Cada vez que você Fizer isso Você está dizendo Ao Espírito Santo Você é incapaz De me dirigir Porque o Espírito Santo Foi derramado Sobre cada um de nós Juntamente Para isso Ele vos guiará A toda a verdade Se você tiver comunhão Com Ele Você não erra os passos Você não toma decisões Fora da sua vontade E fora do seu projeto Se você tiver comunhão Com Ele Você vai errar Bem menos E você vai acertar Bem mais Porque Ele tem prazer Em dirigir a nossa vida Quantos estão no culto E querem adorar o Senhor Comigo Amém? Oh Aleluia Meus amados Interessante que Quando foi Será que Israel Perdeu o controle? Se nós analisarmos bem Na questão de Davi Davi não tinha arma de guerra Porque funda é arma De espantar cachorro Funda é arma de espantar cachorro De espantar lobo Para jogar de longe Não é? Funda não é uma arma de guerra Porém, irmãos Quando nós temos comunhão com Deus O nosso problema não é Não ter uma arma O problema é não ter controle De Deus Sobre a nossa vida Porque se o controle De Deus Estiver na nossa vida Irmãos Tudo é diferente O Davi Por exemplo Como só Saúl tinha arma Ele pega o Davi E diz Usa as minhas armas Tá pai Vou te dar esse privilégio Só eu e o meu filho Têm arma aqui Mas eu vou te emprestar O Davi pôs aquela armadura Pegou espada Tudo Começou a caminhar E não conseguiu caminhar Com aquele negócio Porque o Davi Ele tinha uma experiência De livramento Não de arma De livramento de Deus O livramento de Deus Na vida dele Era muito grande Porque ele pegou Um leão E rasgou o leão Com as mãos Não foi com arma Então ele já tinha experiência De o que que é Deus envolvido Na vida de um homem O que que é Deus possuindo O coração De uma pessoa O que que é Deus possuindo A vida de alguém Davi Davi está rindo lá Queridos Nós precisamos Entender uma coisa Que nós precisamos Buscar Experiências com Deus Quando é que Perdeu o controle Israel Não se desenvolveu No histórico de guerra Pelo contrário Eles eram escravos Eram pessoas Acostumadas com a escravidão Foram muitos anos De escravidão Eu não sei Em que período Que José Perdeu O faraó Que surgiu Que não conhecia José E nem a sua história Começou a escravizar A nação de Israel Mas eles ficaram Quatrocentos anos Do Egito Não sei se foi Duzentos Desse como escravo Não sei quantos anos foi Mas foi um grande Período de escravidão E esse povo Enquanto Estava escravo Lá Não ofereceram resistência Irmãos Teve que aparecer Alguém Que tinha experiência Com Deus Para dizer Ei Vocês não nasceram Para ser galinha Do quintal de faraó Vocês nasceram Para ser águias E voar Às alturas Vocês não nasceram Para ciscar E olhar para o chão Vocês nasceram Para olhar para o alto E enxergar O horizonte E enxergar Coisas maiores Talvez às vezes O projeto de Satanás É que você fique Sempre ciscando E olhando para o chão Sem enxergar Nada mais Do que aquilo Que você enxerga Na sua frente Mas eu tenho algo Do Espírito Para a sua vida O Senhor quer Que você levante Os seus olhos E enxergue Coisas maiores Porque Deus Tem coisas maiores Para a sua vida Aleluia Queridos Os filisteus Não permitiam Que Israel Fizesse armas Ninguém tira A arma de alguém Enquanto não o domina Se alguém tirou A arma de alguém É porque o dominou Porque ninguém Vai se entregar A sua arma de boa Só no Brasil Todo mundo foi lá E entregou Foi uma hora do governo Aí entregou as armas lá Nós não usamos arma não Estamos falando de armas espirituais Mas irmãos Interessante que os filisteus Tomaram as armas de Israel Nesse dia que eles tomaram a arma Disseram Vocês de agora em diante São um povo passivo Nós falamos Vocês obedecem Nós mandamos Vocês vão Porque quem não tem arma Não consegue se defender Meu irmão Infelizmente Muitos cristãos Estão desarmados Porque infelizmente O adversário Entra na casa dele A hora que quer Porque já tomou Suas armas Ele não tem resistência Para dizer Fora Vaza Glória a Deus Aleluia Quando aceitei Jesus A minha casa Era Um lugar de frequência Que o diabo Ia Frequentemente Ele tinha liberdade Para entrar na minha casa Bagunçar Fazer miséria Fazer briga Era terrível Aquela casa Eu fui o primeiro A aceitar Jesus Na minha casa Quando eu aceitei Jesus Irmãos Eu me entreguei A uma vida de oração Me entreguei A uma vida de oração Eu tinha muito medo De desviar Então eu caí na oração Eu disse Senhor Eu quero ser crente Eu não vou Deixar de ser crente E orava Às vezes Durante horas Passar fio E tinha um ônibus Que parava na frente Da minha casa E quando eu começava A orar Quando eu começava A orar Eu começava A ouvir barulhos Barulhos Lá na frente E uma vez Cheguei a chamar Minha mãe E disse Mãe vem aqui Para você ver Se é coisa Da minha cabeça Se eu estou ficando doido Tinha barulhos Do lado de fora O diabo Estava querendo Me assustar Para dizer Eu estou por aqui Não tem problema Irmão Enquanto ele estiver Fazendo barulho Do lado de fora É um sinal Que ele não está Podendo entrar O problema Quando ele começa A fazer barulho Do lado de dentro Aí tem problema Se ele está Batendo lata Do lado de fora Do teu portão Fica tranquilo Vai orando Vai buscando O Senhor Ele não pode Fazer barulho É dentro Da sua casa Dentro da sua casa Quem vai fazer barulho É o Espírito Santo De Deus Oh, aleluia Bendito seja O nome do Senhor Queridos Chamei a minha mãe Ela viu Ouviu o barulho A gente abria a porta Não tinha ninguém Do lado de fora Isso é para quem crer Não é? Quem não crer Não tem problema Mas é a minha experiência Meus amados E interessante Que eu comecei A me armar Porque eu comecei A conviver Com pessoas Que eram armados No reino Soldados de Cristo Que com eles Não tinha brincadeira O negócio era Jejum e oração Era clamor Era busca Eu aceitei Jesus Com 18 anos Foi missionário solteiro Lá em Minas Gerais Durante um ano Antes de casar Com a irmã Gisela Vivi os meus problemas As minhas dificuldades Mas Sempre Na presença de Deus Dizendo Senhor Eu quero ser um homem Armado no teu reino Com condições de defender Eu jamais vou me tornar Um cristão passivo Que o inimigo entra A hora que quer E bagunça a minha vida A hora que quer Não Senhor Quer viver Vem Mas vai encontrar resistência Não tem problema Pode vir Mas vai encontrar Alguém preparado Para começar uma batalha Porque não vamos entregar De forma nenhuma O que Deus nos concedeu Dons Alegria Paz Comunhão Vai ser guardada A sete chave E com armas Poderosas Em Deus Aleluia Queridos Infelizmente Às vezes eu vejo Pessoas Que com facilidade Com facilidade O trabalho O diabo trabalha Na vida dele Tudo que ele recebe Aqui Ele perde ali Na porta da igreja É terreno Pedregoso Onde a semente Não tem facilidade Para crescer Às vezes a semente Entra espinhos Que ela começa A crescer E ficar bonita Mas é abafada Pelas preocupações Desta vida Pelas ocupações Desta vida Nós estamos vivendo Um tempo difícil Difícil Onde meninos Adolescentes Já estão envolvidos Com uma vida De pecado Onde jovens Estão envolvidos Com uma vida De pecado E como nós vamos Falar de desafio Espiritual Se eu não consigo Nem Ter uma vida Normal Diante da presença De Deus Para dizer pelo menos Eu vou namorar E vou chegar a casar Sem pecar Mas hoje está Tão normal Meus irmãos Que as pessoas Acham que isso Nem é pecado Mais Ei Já faz tempo Que você não está armado Já faz tempo Que você abriu A guarda Ele entra na tua vida A hora que quer E faz o que quer Com a tua vida Irmãos As minhas mensagens Nunca vão ser muito assim É ministério Aí deixa eu falar Uma coisa Os irmãos Nessa noite E o E o negócio Era que Não eram só Armas de guerra Ele também Os adversários Filisteus Disseram Todas as ferramentas De vocês Vão ser afiadas Por nós A custo Vão ter que pagar Nós vamos afiar Mas vamos pagar E não é barato É caro Irmãos Ferramenta Ferramenta Enxada Pá Foice Serve pra que? Trabalhar E trabalho Gera o que? Prosperidade É isso? Em outras palavras O inimigo Disse assim Vocês não vão Guerrear Mais E a prosperidade De vocês Vai estar na minha mão Pior do que Ter uma enxada Irmãos Pior do que Não ter uma enxada É ter uma enxada Sem fio Pior do que Não ter Um facão Ou Um machado É ter um machado Que não corta A árvore Que você bate 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 E não corta Porque quando o inimigo Ele está no controle Das ferramentas Da nossa prosperidade Você vai bater Sem fio E não vai ver A bênção chegar O Senhor está querendo Afiar as nossas Ferramentas Aleluia Tem pessoa que acha Se pastor Se eu parar de mentir Eu não prospero mais Então quem está Afiando as suas Ferramentas É o diabo Se eu não fizer Uns rolinhos E fazer algumas Coisas ali Algumas falcatruas Eu não cresço mais Então desculpe Quem está afiando As suas ferramentas Não é o Senhor Agora se você Disser Eu vou ser servo Fiel ao meu Deus E ele vai afiar Minhas ferramentas E eu vou prosperar Na presença dele Então realmente As suas ferramentas Estão sendo afiadas Pelo Senhor Teu Deus Quantos estão entendendo Nessa noite A palavra Irmãos Para nós O Espírito Santo Ele quer De todas as formas Controlar A vida Dos seus filhos Queridos O propósito De transformar O povo Era o propósito Do adversário Transformar O povo Em colonos Transformar A nação De Israel Você sabe A nação Uma das nações Mais poderosas Do mundo Hoje Em termos Bélicos É a nação De Israel Irmãos Sobreviver Sobreviver Aquele país Daquele tamanho No meio Dos países Árabes Todos A sua volta Eles tem Quando você vê Quando você vê Os mísseis ali Que caiu lá Do lado de Gaza E que Matou algumas pessoas É porque já caiu Duzentos Em Israel Naquele dia Porque se eles Fossem soltar A quantidade de mísseis Que eles recebem Que eles recebem lá Eles destruíam Tudo aquilo ali A sua volta Mas eles nunca Revitam Do mesmo tamanho Os mísseis Estão sendo lançados E o poder Bélico de Israel Está se defendendo Explodindo esses mísseis No ar Porque eles não Irmãos Pode até ser Que eles nasceram escravos Mas não nasceram Para serem escravos Eles nasceram Para governar E para dominar Eu não sei Quanto tempo Você foi escravo Mas Deus Quer tirar o sentimento De escravo Do teu coração Porque o Senhor Tem para você Domínio e governo Sobre a face Desta terra Em nome de Jesus O Senhor Quer entregar Autoridade Sobre a sua vida Nesta cidade Mas nós precisamos Entender Que as armas Da nossa batalha Estão na mão dele E não na mão do adversário Quem afia Tuas ferramentas De prosperidade É o Senhor Teu Deus Bendito seja o nome De Jesus Queridos Quando Deus Está no controle As coisas São tremendas Se você ler Joel capítulo 3 Versículo 10 É lógico que tem Um teor escatológico Nesse texto Mas se nós Analisarmos friamente Nós vamos ver aqui 3 e 10 de Joel Diz for já espadas Das vossas Relhas De arados E lanças Das vossas Podadeiras Diga o fraco Eu sou forte Deus estava Dizendo através Da boca de Joel Ei Se vocês são um povo Que foi transformado Somente em agricultores Eu tenho uma palavra Profética Para vocês Das ferramentas De trabalho O Senhor Vai extrair Vai extrair Armas Para a batalha Porque Deus É poderoso Para transformar Qualquer coisa Que está nas suas mãos Em uma arma de guerra Em uma arma de guerra Espiritual Meu irmão Quando você coloca Deus no meio Das suas pelejas Tudo é diferente Se você analisar Por exemplo A Bíblia Sagrada Quando fala Em Juízes 15 Versículo 5 Diz a Bíblia Que achou Uma queixada De jumento Ainda fresca A mão E tomou-a E feriu Com ela Mil Homens Eu não consigo nem Imaginar isso Sinceramente Eu não consigo nem Imaginar isso Como um homem Com uma queixada De jumento Consegue Ferir mil homens Sozinho No meio Daquilo tudo Era paulada Para todo lado E era só um homem Deitando Em cada pancada Que levava Eu quero dizer Eu quero dizer a você Nas mãos de um homem Entregue As mãos do Senhor Irmãos Não tem batalha perdida O Senhor Dará vitória Aos seus filhos Aleluia Eu quero dizer Eu quero dizer a você Que Deus Quer levantar Alguém lá Na sua casa Para defender Aquele território Lá Eu ouvi a irmã Ali contando Seu testemunho Que não murmurou Dá vontade Às vezes de murmurar Mas é melhor Não murmurar É melhor Agradecer Venceu cada momento Que coisa linda Quando a gente Vai vencendo As batalhas espirituais Em oração Em clamor Defendendo a nossa casa Buscando o Senhor E o Senhor Vai pelejando Pela vida Daqueles que temem O Seu nome E a vitória Vem sobre a sua vida Porque nós estamos Em uma guerra espiritual A intenção do adversário É que os filhos de Deus Não saiam jamais Da situação em que estão Porque o testemunho Glorifica o nome do Senhor Não são somente Conquistas materiais Porque existem muitas pessoas Vivendo em situações difíceis Temendo a Deus Mas cada um vive A sua realidade Mas essa capacidade De superação E colocando Deus No meio É maravilhosa É linda demais Se nós analisarmos Meus irmãos As questões das armas Davi Naquela guerra Contra o Filisteu Ele não tinha arma A arma dele Era uma funda Uma pedra Que ele botou Na sua funda E lançou A Bíblia diz Que ela cravou Na testa Daquele Filisteu E ele caiu Para frente Caiu no chão Com o rosto Em terra Porque quando nós estamos Na direção de Deus Irmãos As armas Da nossa mão Elas são poderosas Em nome de Jesus Nós vivemos Em tempo De guerra espiritual Em 2 Coríntios Capítulo 10 Versículo 4 Porque as armas Que não tem Não tem uma arma Ele não precisa Nem se cuidar Na verdade Porque o que ele pode Encontrar ali É alguém com uma faca Ou coisa parecida Então ele entra Então ele entra tranquilamente Para roubar aquela casa Se não tiver uma arma Se o inimigo souber Que você está desarmado Ele chega abrindo a porta Sem bater E vai entrando Como se Ninguém pudesse Freiar ele Mas se ele souber Que tem um homem Armado ali dentro Se o adversário Souber que naquela casa Tem uma mulher Armada Armada Até os dentes Irmãos Nós temos que encher A cartucheira espiritual E ficar esperando Ele entrar na porta Tem que empurrar Ele porta fora Porque a Bíblia Sagrada Ela diz Sujeitai-vos a Deus Dentro da sua casa Você se sujeita a Deus Você se humilha Diante dele Você busca a presença dele Você ora a ele Você clama a ele Mas quando o inimigo chega É a hora de levantar Não é mais a hora De ficar ajoelhado Não, meu irmão Ajoelhado é na presença de Deus O inimigo vem Você levanta Você levanta E resiste ele Pelo poder da palavra Pelo poder profético Pelo poder da confiança Que você tem No Senhor Teu Deus O que fez Jesus Resistir no deserto Foi as palavras de Deus No secreto Ele passou 40 dias Em secreto Com o seu Deus Com o seu Pai No batismo Ele ouve Este é o meu filho amado E quem eu tenho prazer Queridos As palavras do diabo Tiveram pouco peso Sobre ele Porque Jesus saiu do deserto Armado Com autoridade Para dizer Vai-te Satanás Porque está ordenado Só o Senhor Teu Deus Adorarás E só a ele Servirás Já está na hora De você levantar Dentro daquela casa E dizer Vai Satanás Porque nessa casa Só se adora O Senhor Nosso Deus Quanto os adoradores Que tem aqui Nesta noite Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Queridos Deus Ele quer nos armar Em Efésios 6 e 13 Diz portanto Tomai toda a armadura De Deus Para que possais Resistir no dia mau E depois de ter Desvencido tudo Permanecei Inabalados Meus amados Armadura aqui É panóplia Que quer dizer Armadura inteira Completa Inclui escudo Espada Lança Capacete Grevas E peitoral Ele está dizendo assim Eu revisto vocês Para resistir Os ataques Mas não é para ficar Só levando pancada Meu irmão Não pastor Não Não é para ficar Num cantinho Levando pancada Porque você está Com a armadura de Deus Tem espada E lança Irmão A lança É que se ele não chegar Muito perto Você atira de longe E a espada É que se ele chegar Bem perto Você atora ele Pelo meio É guerra Meu irmão Espiritual Não tem esse negócio De ficar brincando Com o diabo Não flerte Com o pecado A Bíblia diz Que o vosso pecado Faz divisão Entre vós E o vosso Deus Nós não podemos brincar Com essas coisas espirituais Nós temos que nos levantar Para derrotar Suas armas espirituais Não podem ser controladas Pelo adversário Elas precisam ser controladas Por Deus Ei Você não vai sobreviver Com oração do café da manhã Você não vai sobreviver Com oração do almoço Você precisa ter um canto secreto Da sua casa Você não vai sobreviver Com oração que o pastor Faz na sua cabeça Aqui Não Você não pode ser alguém Que vai ser dependente De um pastor Apesar que tem muitos líderes Que preferem Ver um grupo dependente dele Mas eu não quero Ver crentes Dependentes de mim Eu quero ver crentes Que lutam todo dia E todo dia Eu tenho um testemunho Para dar Eu não quero ver Crente que sobe Aquela escada Derrotado Por mais um dia De derrota Lá fora Mas eu quero crentes Que entrem Pelaquela escadaria De cabeça erguida E venham dizer Foi mais uma semana Ou mais três dias De grandes vitórias Lá fora Porque eu consegui Vencer as batalhas Que houveram Aleluia Aleluia Uracala Abaxandara Bendito seja o nome Do Senhor Queridos Nós não somos Seres passivos Nós fomos Criados Para ser ativos Eu já testemunhei aqui Que a minha vontade Era expulsar Meu primeiro demônio Quando eu aceitei Jesus E continuo Irmãos Sem nenhuma dificuldade Por que razão? Porque eu não vou Soltar as minhas armas Eu posso envelhecer Por fora Mas por dentro Estou renovado Pelo Espírito Santo De Deus Não importa Quantos anos Você tenha Não importa Se você tenha Cinquenta anos De fé Pastor Meu cinquenta anos De fé Me justifica Irmãos Quem justifica É Jesus Eu preciso ser fiel Até o final Até o final Eu preciso continuar Guerreando Lutando E batalhando Porque tem pessoas Perdendo Meu irmão Perdendo a sua fé No final da vida Perdendo a sua comunhão No final da vida Se afastando De Cristo Se tornando pessoas Depressivas E decepcionadas Isso não pode acontecer Em nome de Jesus O Cristo Que começou contigo No começo Ele quer terminar Com você lá no final Bendito seja o Senhor Queridos Nós não usamos Armas comuns Não usamos Em João 18, 36 Respondeu Jesus O meu reino Não é deste mundo Se o meu reino Fosse deste mundo Os meus ministros Se empenhariam Por mim Para que eu não fosse Entregue Aos judeus Mas agora Saibam de uma coisa O meu reino Não é daqui É por isso Nós temos que Cuidar Pelo que estamos Lutando Eu não posso Esquecer Essa igreja Irmãos Pode ser um corpo Grande Atrativo Para o mundo Político Atrativo Atrativo Pela quantidade De votos Que ela tem Mas o poder Dessa igreja Não é poder De voto O poder Dessa igreja É poder De oração É poder De jejum É poder De consagração Esse é o poder Dessa igreja Esta semente De mostarda Que se torna Uma grande árvore E que os pássaros Vêm Repousar sobre ela Meu irmão Se tornou atrativa Mas eu quero dizer Para você Ela continua sendo A maior influência Do céu Na face da terra Se chama igreja Sal da terra E luz do mundo É a igreja Do Senhor Jesus E eu quero terminar Para orar Em João 17 15 e 16 Diz Não peço Que os tire do mundo E sim Que os guarde do mal Eles Não são do mundo Como eu Não sou Do mundo E é interessante Que Jesus Para os fariseus Disse assim Vocês Eu sou do céu Vocês Da terra Jesus Identifica Quem é do céu Irmãos Ele sabe De onde você é Porque o teu nome Pela presciência De Deus Já Está escrito No livro da vida Ele disse Seus discípulos Vocês Não são da terra Como eu também Não sou Quantos aqui Que não são da terra Como eu não sou Amém Então as nossas armas São espirituais Espera aquele cão Na porta da tua casa E faz ele correr de lá O que te faz pecar Entristecer o Espírito Santo Põe ele para correr de lá O que faz você Fraquejar e fracassar Põe para correr de lá Busque as armas de Deus Vai para a presença Vai para a presença do Senhor Buscar armas espirituais Para que você possa se defender Para que você possa lutar E batalhar no mundo espiritual E não se entregar assim Entregar-se sem luta E sem batalha Ouvi uma expressão Do pastor Gil Isso aqui muito bonita De manhã na quarta-feira Moisés mandou Doze espias Para espiarem a terra Doze espias Os doze espias Dez deles Simplesmente Quando olharam o adversário Quando olharam os gigantes Desistiram da terra Simplesmente voltaram Dando uma notícia Nós não vamos Possuir essa terra Irmão, não tem coisa pior Na vida Do que você entregar De mão beijada Uma promessa Sem lutar por ela Só porque o inimigo Deu uns gritos lá Você está com medo E querendo entregar Sua fé Sua alegria Sua comunhão Deixar sonhos Projetos Planos Mas o Espírito Santo Está aqui nessa noite Dizendo Ei Não te assusta Com os gritos Do inimigo Tem promessa De Deus Sobre a tua vida Aleluia Josué e Caleb Disseram Ei Nós vamos Possuir a terra Essa terra Essa terra é nossa O Senhor Nos deu por promessa Josué e Caleb Ficaram com um grito Preso na garganta Irmãos Por 40 anos Para soltar esse grito Porque foi 40 anos Que foi atrasada A promessa Por causa de 10 homens Incredos E sem coragem De lutar Mas em nome de Jesus Você vai dizer Para tua casa E para tua família Nós vamos conquistar As promessas Porque Deus Deus está do nosso lado Deus está conosco E a vitória É nossa Em nome de Jesus Queridos Nós precisamos Realmente Colocar o nosso coração Na presença de Deus Todos Precisam estar Prontos Para a batalha Todos A Bíblia Sagrada Diz no texto Que eu li Por isso No dia da batalha Ninguém em Israel Tinha espada Ou lança Exceto Saúl E Jônatas Somente dois homens Em Israel Possuíam Espada E lança Para a batalha Ninguém mais Mas eu quero dizer Para o adversário Nessa noite Aqui tem mais gente armada Em nome de Jesus E o Espírito Santo Está procurando gente Para armar Para dizer Ei, eu vou colocar Armas poderosas Na tua mão Para destruição De fortalezas Do reino espiritual Eu vou te levantar Dentro da tua casa Como meu soldado Para que você lute Pela tua família Para que você lute Pela sua casa Para que você lute Pelo reino De Deus Nessa cidade Para que você defenda Os dons de Deus Na tua vida A alegria do Espírito No teu coração Queridos Nós não podemos Criar uma geração Que viva na defensiva Nós temos que criar Uma geração Que se levanta Para o ataque Para o ataque espiritual Em nome de Jesus E eu quero nessa noite Orar Eu quero orar por você Eu quero orar por sua casa Eu quero orar por sua família Eu quero dizer a você Em nome de Jesus Já está na hora De você criar Lá na sua casa Você ainda não criou O local onde você tem O encontro com Deus Todos os dias Onde você diz Senhor É nesse meu cantinho aqui Que eu vou fortalecer A minha vida Que eu vou buscar As armas espirituais Para a batalha Neste mundo Neste mundo em que eu estou vivendo Eu quero convidar você Para ficar de pé Porque eu quero orar agora Em nome de Jesus Queridos O Senhor quer dominar A nossa vida Tanto no terreno espiritual As armas para a batalha Como também Ele quer Governar a nossa vida Na prosperidade Que vem dele E eu quero nessa noite Orar para que essas duas coisas Aconteçam na sua vida O adversário Não vai ser responsável Por afiar as tuas ferramentas Deus vai afiar a tua caneta Para grandes negócios Quantos creem que Deus É poderoso para afiar A tua caneta Para grandes negócios Deus vai afiar A sua colher de pedreiro Para onde você trabalhar Com ela Você vai ser o melhor pedreiro Desta cidade Porque Deus é na tua vida Se a tua ferramenta É o teu martelo Não sei o que você trabalha Agora uma coisa eu sei Que Deus quer afiar As suas ferramentas Para que você prospere E diga Só Deus poderia fazer isso Na minha vida Só Deus poderia fazer isso comigo Em nome de Jesus A tua prosperidade Não será controlada Por filisteu nenhum Mas vai ser controlada Pelo Espírito Santo de Deus Ele te fará prosperar Eu quero orar Nesta noite Por pessoas que querem entregar Que querem dizer Pastor eu preciso me entregar Eu preciso me entregar A ser possuído por esse Deus Ser tomado por esse Deus Eu quero me entregar Para ser um homem Que defenda a minha casa Que defenda os dons espirituais Que defenda a espiritualidade Do meu lar Que não deixe o meu lar Ser um lugar Alvo fácil Para o inimigo Onde ele chega A hora que quer E faz o que quiser Eu quero esperar ele na porta Botar para correr Na autoridade Do nome de Jesus Se você quer isso Eu quero orar por você Nesta noite Eu quero convidar você A sair do seu lugar agora Porque eu estou querendo orar Por famílias neste lugar Por famílias que levaram Que querem levar Esse negócio a sério Pastor Cláudio Eu quero assumir Um compromisso Diante de Deus Assumir uma responsabilidade espiritual Na minha casa A mensagem irmãos A mensagem De Deus Nem sempre Nem sempre Ela é tão boa De ouvir Mas ela é poderosa Para fazer obras Profundas Na nossa vida Bendito Seja o nome Do Senhor Ei O adversário Não pode bagunçar O que Deus te deu Você não vai entregar O que Deus te deu Sem lutar Ele vai enfrentar você Cheio da graça de Deus Cheio de autoridade espiritual Eu não sei quantas vezes O inimigo Já lutou contra a tua casa Contra a tua família Contra o teu lar Eu não sei quantas vezes Ele talvez tenha conseguido Alguma coisa lá Desequilibrar Trazer problemas Dificuldades Às vezes Difícil de se resolver Mas em nome de Jesus Vamos fortalecer Aquelas portas Aleluia Vamos fortalecer Aquela casa Na autoridade Do nome De Jesus Receba armas Espirituais Autoridade De Deus Sobre aquilo que Deus Te deu Para governar Seja o teu trabalho Seja a tua vida A tua vida Financeira Pastor O negócio Está difícil Não tem controle lá O Senhor Quer afiar As ferramentas Da tua prosperidade A tua prosperidade Precisa ser Controlada Pelo Senhor Teu Deus E eu quero Nesta noite Profetizar Sobre famílias Que estão aqui Nesta noite Deus quer mudar O quadro Financeiro Da tua casa Deus quer mudar O quadro financeiro Da tua família Ele quer trazer Prosperidade Aquela casa E essa prosperidade Você vai só poder Levantar as mãos E dizer Senhor Só tu poderia fazer isso Não tinha como Eu chegar nesse patamar Se não fosse A tua mão Sobre a minha vida Levante as suas mãos Para o céu Nós vamos orar agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba autoridade De Deus Para as batalhas Espirituais Receba a graça De Deus Para vencer Em todas as áreas Da tua vida Receba a sabedoria De Deus Para vencer Batalhas Neste mundo Tenebroso Em que nós Estamos vivendo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Entregue ao Senhor Completamente A tua vida Dizendo Senhor Com muita humildade Eu me rendo Diante de Ti E te digo Senhor E te digo Senhor As minhas armas Precisam Ser afiadas Por Ti As ferramentas De trabalho Que me fazem Prosperar Precisam ser Afiadas Por Ti O Espírito Santo O Espírito Santo Nesta noite Em nome de Jesus Ele quer tomar A liderança A direção Da tua vida Espírito de Deus Toma posse Espírito Santo Do coração Da mente Deste homem Enche este coração De novos propósitos Arranca todo o desânimo Deste coração E enche este coração Espírito Santo Enche esta mente De uma nova visão De novos propósitos Para a vida dele Senhor No nome de Jesus Toda a tranqueira Que foi lançada Que foi jogada Na vida deste homem Toda a tranqueira Que foi lançada Na frente deste homem E desta mulher Que nesta noite Haja uma limpeza Haja uma limpeza No terreno espiritual E material Da sua vida E que o Senhor Comece a governar Nesta casa Que o Senhor Comece a governar Nesta vida Que o Senhor Comece a governar Neste casamento Que o Senhor Comece a governar Neste namoro Neste noivado Que o Senhor Comece a governar Na vida do adolescente Do jovem Que o Senhor Comece a governar na vida do casal Na vida dos filhos Que haja governo espiritual Sobre esta casa Ó Espírito Santo de Deus Eu peço um avivamento Sobre esta mente Eu peço um avivamento Sobre este lar Eu peço um avivamento Sobre esta casa Sobre esta família Dá autoridade a este homem Como sacerdote daquela casa Dá autoridade a esta mulher Como líder espiritual daquela família Para a glória do nome de Jesus Para a glória do nome de Jesus Nós entregamos essas famílias Na tua mão No domínio do Senhor No domínio do Senhor Jesus Abraça quem está do seu lado Que o teu nome cresça Vem me incendiar Aleluia Vem me incendiar Deixa o Senhor governar a tua casa Deixa o Senhor governar a tua casa Que o teu nome cresça Aleluia Enche este lugar Apareça que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Aleluia Aleluia Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Oh, aleluia Levante a sua mão pro céu Eu quero que você declare Nesta noite De todo o teu coração E você diga Senhor É o Senhor que vai afiar As minhas ferramentas As ferramentas Da minha prosperidade Estarão debaixo Do teu governo Senhor Eu quero que o Senhor Cuide das ferramentas Que eu uso Para a minha prosperidade Senhor Eu não aceito Viver uma vida Desarmada espiritualmente Eu quero ser um crente Armado contra o adversário Eu quero em nome de Jesus Me levantar Com autoridade Do nome do Senhor Autoridade sobre a tua casa Em nome de Jesus Aleluia Oh, glória Canta este louvor Para nós ir embora Assim que eu luto Assim que eu luto Minhas guerras Assim que eu luto Minhas guerras Assim que eu luto Assim que eu luto Minhas guerras Aleluia Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Parece que estou cercado Parece que estou cercado Aqui Eu quero obedecer a voz do Espírito Santo Eu quero fazer uma oração Aqui por alguém Eu quero orar por pessoas Que estão aqui dentro Dessa igreja Hoje Pessoas que estão Com medo Das promessas de Deus Da sua vida De prosperidade Deus quer mudar O tempo Da sua vida Nesta cidade Deus quer mudar O teu tempo Para um tempo De prosperidade Na cidade De Jaraguá do Sul E você tem vivido Com certo temor Com certo medo Mas eu quero orar Por você Nesta noite Essa palavra Que eu entreguei Aqui hoje Neste lugar O Senhor está querendo Afiar ferramenta De crente Aqui nessa cidade Para que você entre Num novo tempo Em sua vida O seu negócio Sua vida Material Aquilo que É necessário Funcionar Deus vai colocar Fio na falha Neste negócio Para que onde você Entrar Esse fio Vai cortar Em nome de Jesus Eu quero orar Por você Se você deseja Eu quero orar Por você Nesta noite Por esta prosperidade Da sua vida Eu quero orar Nesse sentido Agora Em nome de Jesus Eu quero que você Saia do seu lugar Você que crê Que o Deus De prosperidade Verdadeira O Deus fiel Que quer tomar Domínio Sobre a tua vida Governar a tua vida Material Aleluia Aleluia Queridos A igreja Do Senhor Nesta cidade O Senhor Quer colocar Pessoas Servos de Deus Em pontos Estratégicos Nesta cidade Deus Quer colocar Você Em lugar De governo Nesta cidade Aleluia Coloque No seu coração Uma palavra Que se chama Dependência Dependência Deus Eu quero Depender De Ti Eu quero Depender Do Senhor Aleluia Me veio Forte Ao meu coração Irmãos Uma mudança Na história De pessoas Neste lugar Eu lembro De uma história Que eu ouvi Do pastor Manuel Evaristo Quando ele veio Para Jaraguá do Sul Diz que a igreja Era muito simples E os irmãos Tinha muita gente Muito simples E ele um dia Fez uma oração Dizendo Deus vai prosperar Tantos crentes Nesta cidade E vai abençoar Muito As pessoas Dessa cidade Que nós vamos ver Estacionado Aqueles estacionamentos Da igreja Pessoas com veículos Abençoados Novos Isso é vaidade Irmão Isso não é vaidade Isso é dizer O seguinte Que igreja abençoada É sinônimo De crente abençoado Igreja próspera É sinal De crente próspero Irmão Em nome Vocês sabem Eu estou há 5 anos Aqui eu nunca fiz Esse tipo de oração Mas eu vou fazer Nessa noite Porque Deus Quer mudar A história De pessoas Neste lugar O Senhor Quer pegar As suas ferramentas E colocar Fio nelas Você não vai Cortar lenha Com o machado Cego Porque Deus Vai botar Fio Nesta ferramenta Sua Em nome De Jesus Pai Nós oramos Nesta noite Pela prosperidade Dos teus Filhos Deus Eu não sei Qual é a área Que o teu filho Atua Qual é o sonho E o projeto Do seu coração Mas eu te peço Nessa noite Espírito Santo Aleluia Que o Senhor Pegue este sonho Deste coração E comece E comece a fazer Ele virar Realidade Na frente Dos olhos Deste homem E desta mulher Os pensamentos Que estão No coração Do teu filho Pensamentos Que te agradam E glorificam O teu nome Que estes pensamentos Possam Senhor Se tornar Realidade Nas tuas mãos Que eles vejam A mão Poderosa Do Senhor Agindo Na vida Deles E que não Haja Outra Explicação Se não Dizer O Senhor Fez isto O Senhor Fez isto O Senhor Fez Isto E o Senhor Fará Isto Na tua vida Porque este Deus fiel Quer fazer A sua vida Prosperar E ser abundante Nesta cidade Em nome de Jesus Só quem crê Diga amém Parece que estou cercado Mas estou guardado E liga-te Prepara para a mudança De Deus Parece que estou cercado Mas estou guardado Aleluia Parece que estou cercado Mas estou guardado Por ti Assim que luto Minhas guerras 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 Aleluia Levante as suas mãos Para o céu Meu irmão Que Deus abençoe Que Deus abençoe Tua casa Meu irmão O Senhor abençoe Tua família Que Ele abençoe O emprego que Ele te deu Para sustentar a sua casa A empresa que você administra Para Deus Que ela cresça Porque você está lá Que o Senhor abençoe O veículo que você viaja Todos os dias E que ele seja guardado Pelas mãos do Senhor E que a graça do Senhor O amor de Deus É comunhão do Espírito Santo Ser sobre todo o povo de Deus E todos digam amém O Senhor abençoe Legenda Adriana Zanotto